Fala, galera. Eu já pedi a minha forneiria original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Vamos entrar na final? E pra gente entrar na final, eu acho que é uma das grandes qualidades do Abel. Vou falar uma parada que foi pra mim, não sei se tu concorda. Irmão, o que o Ganso jogou ontem... Pra mim, eu acho que foi a melhor partilharia de 10, 11 anos, assim. Negócio, cara, inacreditável, assim, o que ele jogou. Tô certo ou tô errado? O nível de atuação... Você jogou com ele no Santos lá atrás. Pra mim, voltou a ser aquele cara. Impressionante, cara. É que, assim, a gente acaba reparando mais pela grandeza da partida, né? Por ser uma final, né? Pela rivalidade que tem o Fla-Flu. Então, a gente tá dando um destaque. Mas eu, na minha opinião, respeito a sua opinião de todos, o Ganso é um jogador diferenciado, que muitos jogadores não têm a mesma qualidade, a visão que ele tem dentro da partida. Pode até ser um jogo ou outro que ele vai estar apagado. Aí eu não vejo, assim, culpa dele. Muitas das vezes, o adversário marcou muito bem, ou a equipe não tá muito bem. Hoje eu vejo, assim, que o Ganso, pra ele fazer essa partida que ele fez ontem, tem que ter também os jogadores ao lado que possam dar tantas condições pra ele dar tranquilidade pra ele. Pra correr mais, pra... Não dá pra deixar o Ganso cumprindo 70 metros, né? Exatamente. Exatamente. É aquela coisa. Eu fui campeão com o Flamengo, com o Petkovic e a Adriano, que eles não eram de marcação, e a gente enquadrava a nossa equipe e se encaixava pra que eles decidissem lá na frente. E foi o que aconteceu. O William, o Maldonado, o Ayrton. É, isso aí. E os caras decidiam lá na frente, os caras tinham perna pra decidir lá na frente. Sei que o tempo hoje mudou, né? A forma de jogo mudou, muita intensidade, todo mundo tá falando de intensidade, que ataca e defende o meu tempo, as linhas têm que estar próximas e tal tudo. Mas eu ainda acredito muito nesse futebol de encaixe da equipe, de deixar um jogador pra desequilibrar na frente. Eu acredito muito. Eu vejo o Atlético fazendo isso com o Hulk, eu vejo o Palmeiras fazendo isso com o Dudu e com o Rony. Tem que ter um ambiente pro cara decidir, né? Então, assim, o Ganso fez isso em outros jogos, mas ontem, por ser uma final e contra o Flamengo, acho que teve mais destaque. Pô, tô no bolso o jogo. Aí eu pergunto pra vocês lá, assim, pô, vocês treinam todo dia com o cara e tal, e o Ganso, pra muitos lá no início, né? Pô, esse vai ser o cara, Neymar não, ele vai ser o cara que vai, enfim, levar o Brasil a um campeonato. Pô, se tivesse campeonato igual que tem no jogo, nos treinos, vocês iam ver um monte de show que ele dá lá no treino. É gênio, né? Eu não vou de primeira nele nunca. Nunca vou de primeira nele. É, isso mesmo. Eu penso três vezes. Mas que eu falo sozinho, né? De primeira nele, se não, eu vou tomar um drible, vou tomar uma caneta, vou tomar um chapéu, alguma coisa. Aí vocês se olham assim, porra, esse cara é... Eu brinco com todos os treinadores que vão... Quando eu ser treinador, o Ganso vai ser titular. Mas isso é 50 anos. Porque eu gosto do futebol do Ganso, eu sou suspeito, é um amigo, é um cara que eu conheci lá há 10 anos atrás e vi ele brilhar no Santos e agora tô tendo a oportunidade de jogar com ele. Até ele, continuando até um pouco, o Ganso e no Abel, né? Porque o Ganso tá um tempinho no flu. E os outros treinadores, a gente pode falar, porque a gente acompanhou o trabalho. Não tinha o mesmo carinho, o mesmo olhar que o Abel teve nesse período agora com o Ganso. Tanto no esquema tático, na formação, que o time, quando escalava o Ganso, escalava o Ganso numa função tradicional ali. Às vezes, até de segundo homem, o Roger tentou botar o Ganso. E a gente sabe, se você for pegar lá atrás, o Balsa do São Paulo, quando conseguiu que o Ganso fizesse, decidisse, o São Paulo foi até a semifinal, o Ganso jogava quase de atacante pra poder decidir. E o Abel chegou no início, vocês receberam o Natan, faltava um armador no Fluminense, tanto que o Natan chegou. E, aos poucos, ele foi colocando o Ganso nos jogos aqui do estadual, né? Que ele fazia um time alternativo, um time de toque de bola, e o Ganso aparecendo, ganhando confiança, até ser titular absoluto. É, chegou titular nas duas finais. E como é que foi? Você pescou? Tinha alguma coisa especial do Abel com o Ganso? Conversas? Vem cá, explicando alguma coisa. Você tinha esse momento no treino? Você falando isso, eu lembrei agora que no ano passado o Ganso ia ter uma retomada com o Roger Machado. Ele chegou a voltar a ser titular com o Roger Machado. Foi no jogo do Barcelona, o segundo jogo, ele iniciou o jogo de titular. É que ele quase faz o gol de bicicleta e acaba se machucando. Acabou se machucando. Aquilo ali meio que travou a sequência do Ganso. É verdade. Do Ganso novamente. Eu acredito muito, se ele não tivesse machucado, eu acho que ele ia voltar a ter a sequência dele já no ano passado com o Roger Machado. Sim. Que o Roger viu nos treinamentos que o Ganso poderia ter essa oportunidade, ter uma sequência. E a gente já estava começando a se encaixar num esquema interessante e o Ganso estava fazendo uma boa patina naquele jogo. Estava fazendo uma grande patina naquele jogo. E, enfim, acabou acontecendo de ele machucar o braço e ficar fora do resto da temporada. Quando ele recuperou, já estava no final. Então, acabou não dando certo. E aí, esse ano, o Abel viu nos treinamentos que ele estava se dedicando. Claro que procurou dar oportunidade para o Natan, que vinha chegando, para os outros jogadores. Enfim, e aos poucos o Ganso foi mostrando no dia a dia, no treinamento, e nas oportunidades que teve na Taça Guanabara, que tinha total condição de atuar. E para quem gosta de futebol, que siga jogando assim. Foi um presente. Ontem foi um espetáculo. Foi um deles. Eu gosto muito de futebol e se puder, na sequência, mas respeitando, claro, a decisão do professor Abel. Ele que decide. E como eu falo, cada um tem sua cabeça e a gente tem que respeitar. Só rapidinho, eu lembrei muito do... O Abel fez isso com o Felipe, cara, né? Sim. Felipe já veterano, um grande momento do Felipe. É, o Filipe maestro, né? Pô, ele botou o Felipe numa zona onde o Felipe... No Flamengo, é. Lá na frente, onde ele não tivesse que voltar e fazer nada, e o Felipe, pô... Gastava a bola. Pô, bem lembrado. Carioca de 2004. Exatamente. Que legal. E ele, pô, o Felipe acabou com... E aí o Armando Nogueira escreveu com o Lula. E o Abel não sabe nada? Não dá como subestimar a aspirência, cara. Não dá, não dá. Entendeu? Então... Eu sou crítico, eu já fui crítico do Abel, pra falar aqui. Não ser hipócrita, né? E aí o Abel não sabe nada.